Olá, meu nome é Luiz Fernando Reis, sou responsável pelo site matematicamutofácil.com Está aqui, no alto dessa apresentação nós temos o endereço do nosso site, matematicamutofácil.com O nosso site, gente, é um site 100% gratuito. Ele tem o ensino fundamental completo, está completinho, tanto a parte de aritmética, a parte de álgebra, a parte de geometria e também a parte de análise. Exercícios propostos, exercícios resolvidos e toda a teoria. Está completinha a teoria e é um site 100% gratuito. Então você que está se preparando para o Enem, para o vestibular, para uma escola técnica, para uma escola militar, para um concurso público, né? Gente, a dica está dada, não deixe de visitar o nosso site matematicamutofácil.com É um site 100% gratuito, onde você tem a matemática do ensino fundamental completinha para que você possa estudar. Perfeito? Essa videoaula você está assistindo no canal YouTube, no portal YouTube, dentro do nosso canal, o canal Professor Luiz Fernando Reis. Se você puder dar um like nas nossas videoaulas, se você puder se inscrever em nosso canal, né? Se você puder continuar visualizando nossas videoaulas, eu só posso te agradecer e agradecer muito. Está certo, gente? Vamos trabalhar então? Vamos fazer mais uma videoaula resolvendo certamente uma questão de concurso, um reforço de conteúdo. Gente, é isso aí, tá? Conto com vocês, espero o apoio de vocês, o carinho de vocês e é isso aí, gente. Não deixe de visitar o nosso site matematicamutofácil.com e vamos então para a nossa próxima videoaula. Retornando com nossas resoluções de questões de concurso, estamos fazendo Enem 2016, mais uma questão que fala de escalas, né? Mais um problema de escala, tá certo? Mais uma questão muito bem contextualizada, só que essa questão tem um problema seríssimo. E é importante que a gente relate isso. É um problema sério e essa questão mereceria ser anulada. Eu não sei nem se foi, não procurei ver, mas essa questão tem um erro de conceito, né? Que é um erro gravíssimo. E o Enem, pela excelência da prova do Enem, não pode cometer esses erros, gente. É um erro gravíssimo. Eu tenho, a gente tem resposta, eu vou mostrar a resposta a vocês, mas considerando um detalhe que eu estou mudando o raciocínio, tá certo? Então, na minha opinião, essa questão merecia ser anulada, tá bom? Vamos fazer, que eu vou explicar aos poucos por que eu estou dizendo isso. Em uma empresa de imóveis, um cliente encomenda um guarda-roupa nas dimensões 220 cm, 120 cm de largura, 220 de altura, 120 de largura e 50 cm de profundidade. Alguns dias depois, o projetista com o desenho elaborado na escala 1 para 8, quer dizer, o que é esse 1 para 8 mesmo? A gente falou ainda há pouco, né? Quer dizer, tudo no desenho é 8 vezes menor que o real, tá certo? Tudo no real é 8 vezes maior que o desenho, tá bom? Entra em contato com o cliente para fazer a sua apresentação. No momento da impressão, o profissional percebe que o desenho não caberia na folha de papel que costumava usar. Para resolver o problema, configurou a impressora para que a figura fosse reduzida em 20%. O problema do problema está aqui. Aqui vai incorrer um erro muito sério, muito sério mesmo, é um erro de conceito matemático, tá certo? Perfeito? A altura, a largura e a profundidade do desenho impresso para a apresentação serão, respectivamente, 5 itens. Vamos descobrir qual deles é o verdadeiro, tá bom, gente? Olha só, eu vou fazer desconsiderando essa falha, esse erro, mas depois eu vou explicar por que eu estou considerando essa questão merecedora de ser anulada. Deveria ter sido, né? Já passa um tempo bom, tá bom? Bom, diz assim, a minha questão, lembrando só de escala, já falei, né? O tamanho do projeto é o tamanho do projeto, o tamanho real, tá certo? Essa é a razão que a gente define escala. Então, é o tamanho que está no desenho, eu meço no desenho e meço o verdadeiro. A razão entre essas duas medidas chama-se escala, tá certo? Então, vamos lá, gente. O que eu tenho aqui é o seguinte, nessa escala, vê se é isso que eu estou, vê se eu estou certo aqui, ó. 1 está para 8 nessa escala, assim como a medida no papel está para a medida real, perfeito? Vamos raciocinando aqui para a gente ver que negócio interessante. Olha só, a medida no papel é quanto? Vou fazer uma trocazinha aqui, levar esse 8 lá para cima, pode ser? Olha só, a medida no papel é igual a MR, quer dizer, Então, eu deixei o MP aqui, levei o MR para lá, troquei com 1. Então, ficou assim, ó, MR, tá certo? É igual a quanto, ó? M, E, M, E, MP, desculpa, nenhum, vamos falar de novo. Ficou meio confuso. 1 está para 8, assim como a medida do papel está para a medida do no real. Aí, o que eu fiz aqui? Vamos ver o que eu fiz? Eu troquei a posição do 1 com MR, eu posso fazer isso em uma proporção, não posso? Então, ficou assim, ó, MR está para 8, assim como MP está para 1, ou seja, a medida no papel é igual a medida real dividida por 8, claro, né? Não é isso que eu falei ainda há pouco da escala? 1 para 8 quer dizer o quê? Que no papel é 8 vezes menor, ou seja, eu vou pegar o real e vou dividir por 8, tá bom? Então, e a partir daí eu faço o seguinte, ó, a medida final, quem será a medida final? Porque ele precisou fazer uma redução. Gente, quem reduz, né, em 20%, ia fazer 100%, mas precisou reduzir 20%, então, ele não vai fazer 100%, ele vai fazer 100% menos 20%, ele fará 80% do desenho, não é isso? Então, eu já comecei a entender. Quem fala em 80%, gente, é o mesmo que multiplicar por 0,8, né? Você pergunta por quê? Se você lê esse número, esse número aqui, né, 8 décimos, multiplica ambos por 2, 80 centésimos, que é 80%, tá bom? Então, encontrar 80% de alguma coisa é multiplicar esse número por 0,8. Então, eu tenho aqui, ó, a medida final é a medida verdadeira sobre 8 vezes 0,8. A medida final é igual à medida verdadeira sobre 8 vezes, eu vou ler aqui, ó, 8 décimos. Gente, esse 8 com esse 8 eu vou cortar. O que eu tenho, então, ó? É a medida, a medida final, nessa configuração do problema, é a medida real sobre 10. Então, o A, que tinha 220, vai ter agora sobre 10, 22. O L, né, a largura, que tinha 120, vou dividir por 2, dá 12. E a profundidade, que tinha 50, vai ter agora 5. Quais são as medidas, então? 22, 12 e 5. Olha lá, 22, 12 e 5. Perfeito? Se eu tivesse feito no braço, né, separadamente cada uma, eu ia perceber um detalhe também interessantíssimo na questão. A única que poderia ser certa é a letra A, na medida que é a única em que as unidades são todas menores. Tudo isso aqui, gente, vai dar maior que as medidas se eu fizesse no braço. Somente a letra A poderia ser certa. E agora vamos conversar aonde está o erro. Olha só, gente, o detalhe aqui é sutil, mas é conceitual. É diferente do que eu falei ainda há pouco, o negócio do litro. Você escreveu o litro, né, que deve ser grafado com letras minúsculas e escrever com letra maiúscula. Aí é um detalhezinho, né? Aqui não, aqui é um detalhe conceitual. Tá certo? E aí matemática não pode aceitar erros no conceito, tá? De maneira, tipo assim, 2 mais 2 é 7. Eu não posso aceitar esse erro. Isso aí não dá para aceitar. Mais ou menos o erro é grave a esse ponto, hein, gente? Olha só. Para resolver o problema, configurou a impressora para que a figura fosse reduzida em 20%. Gente, quando eu reduzo uma figura em 20%, seja ela, por exemplo, né, uma figura plana, ou, nesse caso, que é uma figura espacial. Isso é um armário, não é isso? Ele tem três dimensões. Gente, reduzir em 20% é reduzir a figura como um todo em 20%. Tá certo? Tá? É muito diferente e o problema erra nisso quando ele fala que ele considera que reduzir em 20% uma figura é reduzir separadamente cada uma das suas medidas em 20%. Não é. São coisas distintas e eu vou mostrar a vocês por quê. Quer ver? Imagina que eu tenho um quadrado de lado 10 centímetros. A sua área seria 100 centímetros quadrados. Se eu diminuir esse quadrado em 20%, eu vou diminuir a figura. Então, essa área que é 100 centímetros quadrados vai passar a ser 80 centímetros quadrados. Perfeito? E isso é uma diminuição de 20%. Tá claro? O que eu estou mexendo é na área. A área é que está diminuindo. Porque eu mexo junto, gente. Quando eu reduzo, eu não mexo junto. Mexe junto até que vire 20% do que era antes. E esse negócio de mexer junto não quer dizer que está mexendo o comprimento e a largura ou altura. Não está mexendo não, gente. Mexe o conjunto. Aí vocês querem ver? Vamos pegar o mesmo quadrado que eu falei ainda há pouco. 10 centímetros. Se eu tirar 20 centímetros de cada medida, o quadrado é uma única medida. Essa medida seria qual? O 10. 20% de 10 dá 2. 10 menos 2 dá 8. Gente, qual era desse quadrado agora? 8 vezes 8, 64. Gente, 64 centímetros quadrados, eu fiz uma redução de 36% em relação ao antigo que era 100. Vê se não é. 8 vezes 8, 64. 10 vezes 10 dava 100. Vê a redução que eu fiz aqui. Eu fiz uma redução, gente, de 36% e não de 20% que é o nosso programa. Que é a nossa questão, que é o nosso problema. Perfeito, gente? Então, essa coisa de diminuir figura é a mesma coisa quando você tem uma fotografia, né? 3 por 4. Está certo? Essa figura 3 por 4. Diminuir essa figura em 20% não quer dizer que eu vá diminuir cada uma dessas unidades, não. Eu estou diminuindo a figura como um todo. Então, essa figura vai ficar 25, vai ficar 20% menor. Mas não quer dizer que a sua altura e o seu comprimento diminuíram ambos de 20 centímetros, não. De 20%, perfeito? Então, esse erro, gente, é um erro gravíssimo, gravíssimo. Quer ver? Vou te dar um outro exemplo para você entender o que eu estou falando mais ou menos, porque falando é sempre mais difícil. Você, por exemplo, compra uma pizza. Vamos supor, uma pizza de 20 centímetros custa 10 reais. Aí você vê uma pizza de 40 centímetros, né? Aí você vai ver o preço dessa pizza. Ela está custando 40 reais. Mas, peraí, porra. O cara dobrou o tamanho da pizza? Dobrou o quê? Você dobrou o raio da pizza. Não dobrou o tamanho da pizza, não. Você quadruplicou, né? O tamanho da pizza. Perfeito? Por quê? Porque eu não como pedaço de pizza, eu não como linha de pizza, eu não como comprimento de pizza. O que eu como é a área da pizza. Quer dizer, na verdade, até o volume da pizza. Vamos considerar que ela é uma pizza fininha, então é desprezível a altura. Vamos considerar isso, tá? Para trabalhar só com a área. Gente, o que aumentou, o que eu como da pizza, o que cada um de nós come da pizza, é no mínimo área. Não é comprimento. Então, se alguém dobrar o raio de uma pizza, gente, o seu preço tem que ser quadruplicado. Aí você fala, mas por quê, professor? Porque o 2 ao quadrado dá 4. Então, são 4 vezes o que era anteriormente. Então, o cara que tem uma pizza de 20, né? Custa 10 reais. E a pizza de 40, você fala 40, então deve ser 20 reais. Não, tem que ser 40 reais. Tá certo, gente? Tem que ser proporcional à área, que é o que a gente come, né? E não apenas ao comprimento, tá bom? É mais ou menos parecido com isso aqui. Tá certo, gente? Então, aumentar uma figura em 20% é crescê-la como um todo em 20%. Mas não quer dizer que cada unidade aumentou 20%, não. São coisas bastante diferentes. Na minha opinião, com todo o respeito que a gente tem ao Enem, essa questão mereceria ser anulada. Mas vamos considerar essa resposta como sendo a letra A, como se ele tivesse tido aqui um percalço, né? E tenha considerado a redução de 20%. Era só ele mudar. Configurou a impressora para que a figura, não, né? Para que cada uma das medidas da figura fosse reduzida em 20%. Aí acabou, matou o problema. A resposta certa seria, sem dúvida, a letra A. Mas eu vou considerar a resposta certa como sendo a letra A. Mas existe nesse problema um problema conceitual. E eu acho isso bastante sério para um concurso de excelência como é o Enem. Tá bom? O que eles falaram? O professor Luiz Fernando Reis, responsável pelo site matematicamuitofácil.com. Fica daqui o convite para que os amigos visitem o nosso site. São mais de 320 páginas num site especializado no ensino fundamental. E o importante, né? Nosso site é 100% gratuito. Então você vai estudar, vai aprimorar seus estudos, vai tirar uma dúvida, né? Gratuitamente, quando você quiser, quando você puder. Tá bom? A matéria está lá completinha, vale a pena a sua visita num site que é 100% gratuito. Isso é que é importante. Perfeito? Então, gente, você está no portal YouTube, está no canal do professor Luiz Fernando Reis. Se você puder dar um like nessa nossa videoaula, eu vou te agradecer e muito. E se você puder também se inscrever em nosso canal, eu vou agradecer mais ainda. Tá certo, gente? É isso aí. Nessa questão que a gente acabou falando um pouco demais, né? Mas a gente tinha que explicar essa diferença. Diminuir uma figura em 20% não é diminuir cada uma de suas medidas em 20%. Não. São coisas bastante distintas. Tá bom? Então, gente, obrigado pelo carinho, pela atenção e até a nossa próxima videoaula.